Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos agora encerrar aí o nosso livro, com o nosso livro, né, de gênero, leitura e análise, com duas entrevistas, uma com Pedro Bandeira e outra com Viraldo. Vamos lá, página 7077 do livro Gênero, Leitura e Análise. Primeiro, nós vamos ver a entrevista com Pedro Bandeira. Pedro Bandeira é o autor de literatura juvenil que mais vende no Brasil. Seus livros fizeram muito sucesso entre as décadas de 1980 e 1990, em que eram lidos principalmente nas escolas, mas até hoje conquistam crianças e adolescentes. São mais de 20 milhões de exemplares vendidos em quase 30 anos de carreira. Às vésperas do Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado em 18 de abril, o Conexão Professor Entrevista, o aclamado e impremiado escritor brasileiro, autor de clássicos infantos juvenis como A Droga da Obediência, A Marca de uma Lágrima e a série Os Caras. Então, se vocês escutarem um barulho de chuva ao fundo, tá bom? Ou da obra aqui ao lado, espero que não atrapalhe, tá? Mas vamos lá. Então, vimos aí um pouquinho do Pedro Bandeira, um pouquinho da vida dele, né? Agora vamos partir para as perguntas da entrevista. Conexão Professor, CP. No dia 18 de abril, comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil. Como você avalia a situação da literatura no Brasil hoje, principalmente no que diz respeito à formação de novos leitores? Pedro Bandeira. Saiu nos jornais a triste notícia de que o número de leitores no Brasil caiu de 55% em 2007 para 50% de nossa população atualmente, ao mesmo tempo em que o número de livros lidos anualmente por habitante caiu de 4,7 para 4. Conclusões como essa nos mostram o porquê de o Brasil sempre estar nas últimas posições de capacitação leitora em pesquisas mundiais, como o relatório PISA. Ao mesmo tempo, porém, devemos nos lembrar de que ao sairmos da ditadura militar, o número de livros lidos anualmente por habitante era de apenas 1,8. Vejam que em duas décadas conseguimos quase triplicar a leitura no Brasil. Isso nos mostra que com a jovem democracia brasileira, demos sim um salto na conquista de leitores. Se houve um recuo nesses ganhos nos últimos 5 anos, isso nos sinaliza que cometemos erros e que a luta é intensa e jamais podemos embanhar nossas espadas. O Brasil, hoje, é muito mais leitor do que jamais foi em qualquer tempo de nossa história. E, graças ao esforço do professorado brasileiro, a atual geração lê muito mais do que as anteriores. CP, como melhorar? A solução deve surgir sempre das escolas? Pedro Bandeira Nossa história é um triste relato de ignorância e analfabetismo. Somente após 1995, começamos a lutar contra essa situação. E foi por meio das escolas e não das famílias que conseguimos começar a mudar nosso destino. Enquanto essa nova geração não se tornar adulta, constituindo, então, famílias capazes de habituar seus filhos à leitura, o trabalho terá mesmo de continuar restrito apenas à escola, ao esforço de nossos professores. Na medida em que nossos professores conseguirem aumentar o treinamento de leitura de nossos alunos, fazendo-os ler muito, ler demais, mergulhar na leitura, treinando sua compreensão da língua, estaremos, aos poucos, fabricando um novo tipo de família, menos dependente da escola para a formação de nossos próprios filhos. Hoje, como esperar que um analfabeto funcional possa interessar seus filhos para a leitura? CP, seus livros fazem, e já fizeram, muito sucesso, especialmente entre as décadas de 1980 e 1990. Você acha que a realidade dos jovens hoje é muito diferente daquela época? O tipo de leitura produzida para essa faixa etária mudou ou teve que mudar? Pedro Bandeira, não, o ser humano não muda. Meus livros, que faziam sucesso na década de 1980, vendem até mais atualmente, porque os sentimentos das crianças e dos jovens nos quais eles se baseiam sempre serão os mesmos. Na década de 1980, no século XX, no século X ou no século XX, uma criança terá medo do abandono, da solidão, precisará de carinho, temerá ver seus pais se separarem, e um adolescente sentirá o surgimento da atração pelo outro sexo, sonhará com o adaptar-se ao mundo adulto, com sua felicidade futura. O progresso material, o surgimento da internet ou do iPod, não fizeram com que as peças de Shakespeare, os poemas de Fernando Pessoa, os romances de Machado de Assis ou as histórias de Pedro Bandeira, se tornassem ultrapassados. Felizmente, pela compreensão que tenho dos anseios de meus leitores, meus livros já se tornaram clássicos. CP, em sua opinião, que tipo de história verdadeiramente atrai as crianças e os adolescentes? Os títulos adotados atualmente nas escolas atendem a essa demanda? Pedro Bandeira, em arte só se consegue atingir o público se estivermos preocupados com o que as pessoas pensam, com o que elas sentem, o que as faz rir, o que as faz chorar, o que as desespera, o que as faz acreditar na felicidade e na justiça. Como o professor adota um livro escrito pela Ruth Rocha, pela Tatiana Belin, pela Ana Maria Machado, pelo Ziraldo ou pelo Pedro Bandeira, ela está bem perto de conseguir agradar seus alunos, a mostrar-lhe que um livro pode servir-lhe como um espelho no qual eles vejam refletidos os seus anseios, as suas esperanças. Ela estará perto de mostrar a seus alunos que ler é gostoso. CP, é difícil viver de livros no Brasil. Com sua experiência de quase 30 anos dedicados à literatura, que conselho daria a quem está começando e deseja se manter no mercado editorial? Pedro Bandeira, escreva sobre o que pensa, o que sente, o que almeja, o leitor que você quer atingir. Se você pretende ensinar algo ao seu leitor, se você quiser impor o seu ponto de vista a ele, se você pretende que o leitor venha a pensar como você pensa, o mais provável é que ele abandone o seu livro e ligue a televisão. CP, por que você se deixou cativar por esse universo infanto-juvenil? Pedro Bandeira, porque eu acredito na força da educação para melhorar nosso país. Se eu escrevo para adultos, na certa só conseguirei alcançar o adulto, que já é um bom leitor. Se eu conseguir agradar uma criança ou uma adolescente com algo que eu escrevi, tenho a chance de construir um bom leitor, de fabricar um novo leitor. Ao longo dessas três décadas, o que mais me traz alegria é quando eu leio uma carta, um e-mail, algo assim. Pedro, eu detestava ler, mas depois de ter lido esse ou aquele livro seu, passei a apaixonar-me pela leitura. Felizmente, sempre recebi o contínuo recebendo, eu sempre recebi e continuo recebendo confissões desse tipo.